Música Filho, sua mãe te colocou pra treinar e explorar a cama? Você é lindo! A gente não vai tinhar já já Música Música Nossa, quanto brinquedo, filho! Tá brincando com a mamãe? É tudo meu! Tá treinando textura, aprendendo a pegar nos objetos Lindo! Galera, daqui a nove minutos eu entro ao vivo Pra última live da Maratona Sumo Controle Do Instituto Quasar Vai ser do Youtube do Instituto Quasar Arrasta pra cima pra você entrar lá que já tem gente comentando Bora pra última da semana É claro que a gente vai ensinar, né? Queci? Uri 정gani na 한국말 해야지 Queci? Uri 예쁘i Aigo, 사랑해 Como é que fala o seu nome? É Jake É Jake Né? Jake, 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 Jake Jake Jake, 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 Jake Jake, não é Jack É Jake Olha aqui que eu peguei pro Jake Um monte de brinquedo diferente Ele tá se divertindo Estamos treinando texturas Hoje vamos treinar texturas Pra ele aprender a pegar em várias texturas diferentes E aí, gente? Sobre o sorteio do carro Como foram quase um milhão de comentários É muita coisa Não terminou de carregar ainda Mas amanhã É segunda-feira Finalmente A gente vai enviar a lista dos comentários pro Secap Daí é só esperar Economia Então não tem erro Melhor esperar um pouquinho a mais E ser totalmente de confiança É tudo certinho, né? Então é isso Eu tô empolgada Eu tô tão empolgada Quanto vocês Pra ver quem que vai ganhar esse carro Eu fico vibrando aqui por vocês Secap fazer o sorteio E mandar o vencedor Ou vencedora Aqui pra gente E o resultado do sorteio Vai sair nesse perfil aqui, ó Presentes da Sami Gostaram, né? E, gente, é normal, tá? É com Secap assim mesmo Porque é tudo certinho É com o Ministério da Gente Eu consegui encaixotar a maioria das minhas coisas já Tá tudo uma bagunça pela casa Mas tá funcionando Aos pouquinhos a gente tá guardando tudo